Acesse no Youtube, Neto Divulgações 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 E esse teu suor sargado É gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado Com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado Dos temperos do amor Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebran 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 E esse teu suor sagado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Rimorina, pôs meu traço, rimorina, vem dançar Quero ver, tô requebrando, quero ver, tô requebrado Quero ver, tô requebrando, resfone, tá com o sol raiar Quero ver, tô requebrando, resfone, tá com o sol raiar Quero ver, tô requebrando, resfone, tá com o sol raiar Quero ver, tô requebrando, resfone, tá com o sol raiar E esse teu suor sagado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Ouviu? São os ventos da mudança Karolina 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 foi mais duro que o seu cobre em minha vida Ah, mulher, pra se ver, mulher, pra se ver Tu quer dizer Karolina, o que tá pra pra cá Tu me vindo, que é a mulher, por exemplo, me quiseram Se enganchar como que está mandando no marco Eu penso que nem Aqui deve ser um grande pedaço de uma torrinha Mulher bonita, porém não tem que Tá tendo um brilho, porém de novo Aí eu comecei a caprichar no pole, velho Pra ver se ela tava feliz, mas ela não tem que E eu pensei muito gostado, é nada Se é o pole, se é meu colega, pra que dá uma truta Eu aí pra todos, eu tenho um patrote Aí eu comecei a serra, boa, sério Olha se eu sou forte, tá certo, pegou a samboninha Aí eu fui na banda de samarita, só vai ver se é o dele Bota um vaso, sem a minha ameaça de samarita Só tem espuma, mas tem, se eu vejo aqui que é assim mesmo A porta duas encaminhadas, aí quando for, eu boto na história Aí ninguém vê o salão que vai diminuir, eu Cheguei perto de mim, que não é perdo, não vai mexer com a Carolina Ela estourou na perda de que ele descansou a direita Com todo mundo nos quadros, balançou em bicho Pergunta bem, quero lhe divulgar Quer dançar mais eu, que ela deixou de falar A ponteira aí, e saiu dessa mulher Cheguei na carteira, ele ainda tem Jovem pra esquerda, ela tava aí, não lembra de pior Jovem pra esquerda, e saiu dessa mulher Jovem pra esquerda, e saiu dessa mulher Cheguei na carteira, ele levou na rede, fica maluco Acho que tá cedo aí Aí eu me traçando, ela me guarda, tem que trocar Quando Cristo se prende no chão, ela já vai encarar Aí! Carro! Tô de garrafo primeiro Aí caiu uma liga, querido A gente fugiu todo A fulgante eu vou pra ver, eu vou pra ver Eu vou pra ver, eu vou pra ver A gente fugiu todo A gente fugiu todo A gente fugiu todo A gente fugiu todo E a roda de madeira, eu tô sentindo a bandeira Na fulgante, ela já tá arrancando a trilha Pera aí, ela com o bordeiro Aí eu disse pra ela Carro! Vamos lá! Ela já foi pra ver, uma roda Cheguei na banca, essa parede Essa parede, tem que ser Ela não botou uma, não ganhou Bota uma, não botou uma Ela não botou outra, não ganhou Pera aí, ela me foi pra ver Eu já era pra ver Eu já fui pra ver A gente fugiu todo E eu vou tentar A gente fugiu todo A gente fugiu todo A gente fugiu todo Aí, ela já tá arrancando a trilha Calma! Qual a vida do chute? Aí veio a baía, chegou A gente fugiu todo O meu homem disse Focada Acabou a pele Você fugiu? Acabou a pele Acabou a pele Acabou na você Você acertou Você é um atacador Você tá aqui Pra ter um ataque Tá fazendo até aquele ato E aí, vai tocar, vamos dançar, aí cheguei pra Deus da minha Dançar, passa o seu bolo pra cá, e vai dançar o garolinho Mas não te amar, não, tem que ter sorte de bater no rio Aí acertou, foi bom, aí eu caprichei E vejo quando, você passa por perto de mim assim Caiu na água, na água, na água, desistiu, arregatou Cofia seu furo, e assim é só ter cheio de furo de amor Mano, felicidade, a gente veio de todo lado É simpirei, não dá nada a volta É simpirei, que não vai dar o dano É simpirei, que não vai dar o dano É simpirei, que não vai dar o dano Você não quer papar, é nem choro máximo É simpirei, 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 simpirei Também pode ver, pega a porta, chega até o seu bolo Você é o gato de mim, deixa o cheiro Passa o seu furo, e vai dançar o garoto Só tem que tomar uma rocha, e tem que falar Aí eu saí, 17, 14, 40 Aí eu saí, cara, eu lio sério Vou botar o dinheiro, sério Aí eu pra tu, e pra eu Eu vou botar, pronto Um pra eu, um pra tu, um pra ele Um pra eu, um pra tu, um pra ele Você não veja, faz por tudo O chino de caramba, e nem cantar Desce a minha vontade Eu tô lá, um pra eu, um pra tu, um pra ele Um pra ele, um pra tu, um pra ele Aqui tá o tempo, tá bom Agora tu vai botar, tua data é meu Guarda minha semana, eu vou te cair E eu, um pra eu, um pra eu, um pra ele Aí, chega uma rocha, essa marinha, essa marinha Serra e minha, essa regia Sabia que o pastor, você recebe pra ele Nós perdemos Quando você recebe uma rocha Aí, e a rapa é meu Bebe pra ele, e tem que subir Porque é quem tá com a rapa Chega em pé pra ele, aconchê Passei a pena, se eu tenho carinho na garupa Espeguei todos os cintos, vamos se pôr Aí, sabe o rio de pra ele Ah, por saber que essa roeira vinha atrás Parece que eles tão querem botar Gosto ruim no nosso amor Então diga isso, Carolina Sabe que as quatro subam com o vazio nessa égua Aí, a gente se abaixou Sai de outra, deixa que a saiba Se pôr em pé pra ele, pôr em pé pra ele Se pôr em pé pra ele, o rio e a tal Achei, rapaz Aí, a égua de fogou água E agora, pôr em pé pra ele Vamos esconder até a noite Leve dentro dos mato Aí, tá sentindo dos mato A negada vinha atrás E escorta-me na beira do rio Aí, escuta o pão Por vencer o deles É, solneiro Se encantar Se escapender Sai de outra, pôr em pé pra ele Vamos botar pro samba Ganhar pra toda hora de forró É mesmo, bota Acabou, ele cortou E nós três a vida da mãe Eu, cara linda E minha égua E ali nós três Escutando a cantiga das águas Dei a cela E lá vem a égua É verdade, meu senhor Essa história do sertão Padre Vieira falou O jumento é nosso irmão Se é Luiz Luiz, o poderoso chefão O jumento é nosso irmão Quer queiro, quer não O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão Ajudou o homem na vida diária Ajudou o homem Ajudou o Brasil a se desenvolver Arrastou lenha Madeira Pedra Calça, cimento Tijolo Telha Fez açude Estrada de rodagem Carregou água pra casa do homem Fez a feira E cimento de montaria O jumento é nosso irmão E o homem Em retribuição O que é que lhe dá? Tartigo Pancada Pau nas pernas Pau no longo Pau no pescoço Pau na cara Nas orelhas Jumento é bom O homem é mau E quando o pobre Não aguenta mais o peso De uma carga Que se deita no chão Você pensa que o homem chega Ajuda o bichinho a se levantar? Pois sim Mas é um foguinho debaixo do rabo dele O jumento é bom O jumento é sagrado O homem é mau O homem só presta pra botar Apelido no jumento O popzinho tem apelido Que não acaba mais Babau Gangão Regresso Popaxão E mais do cão Musiqueiro Torneteiro Cereiteiro Cireiro Relógio Ele dá a hora certa No sertão Tudo isso é brinco Que o jumento tem Astronauta Professor Estudante Advogado das bestas É chamar de estudante Porque quando o estudante Que sabe a lição da escola O professor grita logo Você não sabe que você é um jumento E o estudante pra se vingar Muito apelido no jumento De professor Porque o professor ensinaria de graça Pois sim Quem ensinaria de graça É o jumento É assim A E I O O Sinônimo 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 Só não aprende a ler quem não quer Esse é o jumento nosso irmão Animal sagrado Serviu de transporte do nosso senhor Quando ele ia para o Egito Quando a senhora é perritotinho Todo jumento tem uma cruz nas costas Não tem? Pode olhar que tem Todo jumento tem uma cruz nas costas Foi ali que o menino santo fez um pipizinho Por isso ele é chamado de sagrado Jumento meu irmão O maior amigo do sertão Ele é cheio de preservada sim senhor Uma vez ele me fez uma menina Que eu não me esqueci mais Quando dá as primeiras chuvas no sertão A gente planta lá Com o milhozinho no monturo da casa da gente Porque dá ligeirinho É milho doce Dá ligeirinho Ligeirinho Jumento se esbote É meu sócio Eu disse Eu pego ele Quando ele bateu minha roça Eu preparei uma armadilha Cheguei perto Ele disse Comer meu milho Vou lhe pegar Ele balançou a cabeça Ligou as antenas Trouxe o rabo 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 Deu um corte e disparou Deu um culo tão danado na cena Que ele tem triste quando a minha armadilha Correu uns dez metros Deu meia volta Olhou pra mim e me gozou Seu Luiz Seu Luiz Cominça a mim E como E como E como E como Vida a pé O meu Deus Mas eu cortei Porque não é servidorzinho que é danado Animal sagrado Jumento meu irmão Eu reconheço o teu valor Tu és um patriota Tu és um grande brasileiro Tô aqui Jumento Pra reconhecer o teu valor Meu irmão Agora meu patriota Tem domínio do meu sertão Acompanho o seu vigário Nesta eterna gratidão Aceita a nossa homenagem Hoje eu meto nosso irmão On, on, on On, 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 on Seu Luiz Luiz, o poderoso chefão Onde eu sonhei Estava em mosvô Dançando Pagótipos Na boate Onde eu sonhei Daupa em mosvô Dançando Pagótipos Na boate Onde eu sonhei pesticordes Parecia até um freio Naquele bai E não vai Parecia até um freio Mas ele cai um cão Parecia até um freio Aquele bai Coçado Dança agora Na canção Quательно 鍛 Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pacote de cruz na boate com sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pacote de cruz na boate com sacou Parecia até o frio, mas aquele caio não cair Entra a força, força do Deus agora Na dança do Eduardo fica toçado fora Entra a força, força do Deus agora Na dança do Eduardo fica toçado fora Onde eu sonhei que estava em muscô Dançando pagode busco na boate com sacou Onde eu sonhei que estava em muscô Dançando pagode busco na boate com sacou Parecia até um freio naquele caindo caí Parecia até um freio naquele baio no baio Parecia até um freio naquele caindo caí Parecia até um freio naquele baio no baio Entra a goza, goza do Deus agora Na dança do goza, não fica no saco fora Entra a goza, goza do Deus agora Na dança do goza, não fica no saco fora Entra a goza, goza do Deus agora Na dança do goza, não fica no saco fora Entra a goza, goza do Deus agora Na dança do goza, não fica no saco fora Luiz, um poderoso chefão Atenção moçada, vamos animar da festa Luiz, um poderoso chefão Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o fone tá soltando, tá janguendo Vou dançando e vou dançando, meu sofrer pela sol E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nosso amor vai olhando e ponte dois é mais melhor Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô fico triste quando o dia amanhã Sai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o fone tá soltando, tá janguendo Vou dançando e vou dançando, meu sofrer pela sol E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nosso amor vai olhando e ponte dois é mais melhor Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô fico triste quando o dia amanhã Sai meu Deus se eu pudesse acabar a separação Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô te dando fé pra mim e pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Eu te mando ver pra mim e vou Pra dançar com meu vizinho Na sala de refor Luiz, o poderoso chefão Atenção, moçada! Vamos lá debaixo da festa! Luiz, o poderoso chefão A lua quando brilha eu falo de amor E eu ligado desse jovem sinto teu calor A noite acordado sonho com você Quer entender? Eu sou ligado e fico perturbado Sem ter o que fazer Quem tenta sair dessa rotina Quero não o colo de mamãe Só quero falar de menino Pouco, 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 está seu coração Quem tenta sair dessa rotina Eu quero não o colo de mamãe Só quero falar de menino Pouco, 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 está seu coração No outro dia a gente se vê Botou um baguio no sertão E canta um chá de pra se convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando eu te desfizer Amar até, amar até Até quando eu te desfizer A lua quando brilha eu falo de amor E eu ligado desse jovem sinto teu calor A noite acordado sonho com você E entender o som ligado E fico perturbado Sem ter o que fazer Quem tenta sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero falar de menino Pouco, 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 está seu coração Quem tenta sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero falar de menino Pouco, 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 está seu coração No outro dia a gente se vê Botou um baguio no sertão E canta um chá de pra se convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando eu te desfizer Amar até, amar até Até quando eu te desfizer Luiz, o poderoso chefão Atenção, moçada Vamos lá debaixo da fraca Luiz, o poderoso chefão Na mangara rosa Que é gosto do sul Melão aduço Só tu quis no ar Jaboteca bateu Olha a moto Bebo travou Bebo cajá Pelo macia Vai carne de caju Saliva doce Doce mel Melão aduço Linda morena Fruta de vez Temporana Calvo de cana Caiana Vem me desfrutar Linda morena Fruta de vez Temporana Calvo de cana Caiana Vou me desfrutar Morena, droga e crema Eu quero do sabor Lorena, droga e crema Eu quero do sabor Luiz, o poderoso chefão Na mangara rosa Que é gosto do sul Melão aduço Só tu quis no ar Jaboteca bateu Olha a moto Bebo travou Bebo cajá Pelo macia Vai carne de caju Saliva doce Doce mel Melão aduço Linda morena Fruta de vez Temporana Calvo de cana Caiana Vem me desfrutar Linda morena Fruta de vez Temporana Calvo de cana Caiana Vou me desfrutar Morena, droga e crema Eu quero do sabor 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 Lorena pra picanha, eu quero do sabor Luiz, o poderoso chefão Lá pra uma leve das paixões que vem, que tem Tu vem chegando pra brincar no meu portal No teu brava, no peito, no cabelo ao ventre E o sol parando nossas roupas do varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Luiz, o poderoso chefão A voz do anjo sussurro do meu ouvido Eu não duvido Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Luiz, o poderoso chefão Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Luiz, o poderoso chefão Morena, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela Eu quero chá Morena, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela Eu quero chá Já, 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 já Morena Bela, eu quero chá Já, já, já Já, já, já Morena Bela, eu quero chá Pula, pula, moreninha Não deixa o samba esfriar Que a tua casa é cada fone Para o compasso agitar As cantada madrugada Antes da barra quebrar Vai depressa Na cozinha E traz cházinho Pra nos tomar Já, já, já Morena Bela, eu quero chá Morena, eu quero chá Pula, pula, moreninha Não deixa o samba esfriar Já que o caso é cada fone para o compaço agitar Às cantar da madrugada eu fiz a barra quebrar Vai depressa na cozinha e faz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela eu quero chá Chá, 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 Morena Bela eu quero chá Eu gosto disso Luiz, o poderoso chefão Morena eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela eu quero chá Morena eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela eu quero chá Já, 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 Morena Bela eu quero chá Chá, 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 Morena Bela eu quero chá Pula, pula, Moreninha não deixa o samba esfriar Já que o caso é cada fone para o compaço agitar Às cantar da madrugada eu fiz a barra quebrar Vai depressa na cozinha e faz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela eu quero chá Chá, 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 Morena Bela eu quero chá Morena eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela eu quero chá Morena eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, Morena Bela eu quero chá Já, 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 Morena Bela eu quero chá Chá, 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 Morena Bela eu quero chá Pula, pula, Moreninha não deixa o samba esfriar Já que o caso é cada fone para o compaço agitar Às cantar da madrugada eu fiz a barra quebrar Vai depressa na cozinha e faz chazinho pra nós fumar Já, 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 Morena Bela eu quero chá Chá, 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 Morena Bela eu quero chá Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal 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 E aí